O balanço da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento PAC-2 mostra que ações de infraestrutura hídrica para o abastecimento de água e enfrentamento da seca estão recebendo investimentos significativos. Já foram investidos 12 bilhões de reais na construção de adutoras, barragens e canais, sendo que 1.100 quilômetros já foram concluídos e há outros 1.500 quilômetros em execução. Para o abastecimento de água, já foram terminadas 12 obras entre adutoras, barragens e sistemas de abastecimento. Para o enfrentamento da seca, o chamado PAC-prevenção investiu 2 bilhões e 400 milhões de reais para reduzir os efeitos da estiagem nas regiões atingidas. De Brasília, João Pedro Neto.